Então é isso que nós vamos acompanhar a partir de agora com o boneco Anderson Góes. Vamos lá. Você tá procurando um lugar pra pôr o boneco? Tem lugar aqui? Aqui tem, aqui tem um lugar. Thelmo, Thelmo, aqui tem um lugar pra gente colocar esse bonecão. Gente, que bonecão simpático, bonito. Thelmo já colocou o boneco. Ele é todo mole. Thelmo, ajeita o boneco. Maravilha. E agora sim, nós vamos juntinhos, juntinhos, nós vamos acompanhar o despertar. Maravilha. 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 Amém. 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 A maravilha.